Senhor Presidente, senhores vereadores, vereadoras, assistentes e aqueles que nos acompanham. Senhor Presidente, eu nem ia fazer uso da palavra na tarde de hoje, mas entendi ser necessário a minha colocação, porque vejo que nós não podemos nos esconder atrás de muro e precisamos ser autênticos naquilo que defendemos, naquilo que pensamos. Embora, já disse por diversas vezes que terei um grande respeito pelo posicionamento de cada vereador, mas essa é uma casa de debate. Estaria enganado, estaria equivocado se entendesse que aqui haveria unanimidade por parte dos senhores com relação às minhas colocações e os meus posicionamentos. Na audiência, na prestação de conta que tivemos do senhor prefeito, quero aqui, senhor Presidente, deixar bem clara a minha colocação. Esta é uma casa de debate. A democracia é bela porque a oposição e a situação têm a oportunidade de expor o que pensam. Quanto é das vezes, com sinceridade, digo para os senhores que aqui pronunciamentos, colocações que foram feitas que me tocaram, que me feriram, mas nem com isso deixei de respeitar a posição de cada colega. Muitas das vezes se distorce por razões políticas o pronunciamento ou a colocação que se faz daqui da tribuna. Com relação à ausência da oposição aqui nesta casa, eu apenas me cabe respeitar o direito que cada um tem de estar aqui ou não. Agora, o meu ponto de vista pessoal como político, eu acho que numa prestação de conta e numa audiência, eu tenho que me fazer presente, independentemente de ser situação ou oposição. com relação às audiências públicas que nós tivemos aqui no auditório da Câmara, sinceramente, como cidadão, me doeu em ver que, principalmente, os críticos da internet não se fazem presentes, quando deveriam se fazer para expor seu ponto de vista, concordar ou discordar, isso faz parte da democracia. Então, o que eu questionei é porque nós... É uma sessão transmitida, onde toda a população teria oportunidade de ver a colocação de cada vereador, a cobrança de cada um, concordando ou discordando nisso ou naquilo. Então, era oportunidade que cada um teria, de, às claras, conforme o termo que eu anunciei, de se debater os assuntos e chegarmos a um consenso. Agora, senhor presidente, eu não vou me omitir e não vou me esconder, conforme disse, por razões pessoais, mas vou ser sempre procurar ser explícito naquilo que eu penso, naquilo que eu sinto, naquilo que eu defendo. Com relação à oposição, não usei nome de ninguém, mas entendo que todo o parlamento, seja que o acular, deveria se fazer sempre presente em audiências públicas, para que se pudesse realmente se debater. E o diálogo é importante. Justamente nós, aqui nessa casa, somos uma casa em que há divergências de ideias, sim, mas nós, através de um debate, um debate onde se busca o bem comum, a gente, através do debate, a gente pode chegar a uma conclusão que venha a ser benéfica para todo o povo. Acredito que já passou o meu tempo, mas quero dizer aos senhores que eu não tive a intenção de ofender, nem querer que alguém pense como eu penso. Mas eu seria covarde se eu também não... Não seria covarde se não dissesse aquilo que eu penso. Mas ninguém falou dele também, presidente. Mas ninguém falou o nome dele também. Desliga o microfone, vereador, por favor. Mas ninguém falou o nome dele também. Deixa o vereador concluir. Ele tem o direito, vereador. Se ele quiser, V. Exª, dar uma parte a ele. V. Exª, a parte... Eu não usei nome de ninguém. Nem na sessão de aldeia da prestação de contas, nem aqui. V. Exª não citou o nome do vereador, mas se V. Exª quiser conceder a parte, V. Exª tem mais um... Não, eu não vou me furtar da parte a ninguém, não. Pode... Eu também quero dizer que eu também não falei o nome de nenhum vereador. Só se a carapuça serviu para algum que come a alcata dele aí, meu amigo. Só isso. Concluo, vereador, vou ouvir. Não vou responder, V. Exª. Não vou responder. Apenas sou o que sou. Se porventura discordaram do meu ponto de vista, cabe-me apenas respeitar. Mas não vou... Não vou aqui ter duas caras. O que defendo, defendo. Obrigado, presidente. Obrigado, senhor. Obrigado, presidente.